Olá, pronto, Jássio? Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Coloca isso aí, senão o som vai... Pronto, pessoal. Já estamos aqui nos organizando tecnicamente. Está falando lá também, está saindo aqui, né, o que eu estou falando lá no computador de lado, então vai dar a microfonia, não vai ser. Bem, pessoal, então é um prazer ver eu estar aqui presente para essa aula com vocês. Jássio já me adiantou, que vocês já viram o conteúdo de probabilidade, toda a estatística básica. E agora a gente vai começar as aulas, são três aulas, onde envolvem já conceitos de estatística inferencial. fazendo um rápido resumo do que seria a descrição, do que seria a estatística inferencial, é aquela que se utiliza, por exemplo, de métodos de amostragem de dados para poder tirar conclusões em relação a um todo, em relação à população. Então, esse é um dos, digamos, carros-chefes da estatística inferencial. Por exemplo, a estatística inferencial, ela permite que, durante uma campanha, por exemplo, política, se faça uma amostragem de alguns centenas ou milhares de brasileiros, de forma que você tenha uma boa estimativa, quando bem feita, do que seria a intenção da população, certo? Toda a população do Brasil. Isso quer dizer, você não precisa perguntar toda a população do Brasil, isso seria um processo muito custoso, demorado, claro, mas você pega uma amostra e, baseado nesses princípios, nesses conceitos fundamentais, teoremas também, da estatística inferencial, a gente consegue extrapolar o comportamento da amostra em relação à população. Então, a estatística inferencial, basicamente, é isso. Então, dá um grande poder, certo? Seria semelhante a você, quando vai testar se está salgada ou não a sua sopa, não precisa tomar ela toda, basta pegar um pouco dela, uma amostra, e ter uma ideia mais ou menos de como o sal está diluído ali, certo? Naquela, na sopa. Então, mais ou menos isso. E para começar, a gente vai, vou começar aqui a apresentação, está gravando aqui, eu tenho que gravar aqui, já está gravando. Já está gravando ali? Já. Ok, gravando. Vou começar a apresentação, estou começando a ver, pessoal, os meus slides, distribuições de probabilidade. Sim. Estão começando a ver já, né? Sim. Pronto, ótimo. Distribuições de probabilidade. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar distribuições de probabilidade, que, no nosso caso, corresponde a duas das mais usadas, utilizadas, tanto comercialmente, por empresas, quanto na ciência, na vida acadêmica. Qualquer pesquisa, você vai utilizar normalmente a estatística descritiva, toda aquela parte que o professor Gerson já adiantou, e, provavelmente, algum desses modelos de distribuição de probabilidade, de acordo com o tipo de variável aleatória que vai ser estudada. Existem, então, duas categorias de variáveis aleatórias, que a gente vai, justamente, definir as probabilidades, também, a respeito, que é a discreta ou e a contínua. Então, através dessa combinação de métodos da estatística descritiva com de probabilidade, como eu já havia falado, vai ser possível a gente definir uma distribuição de probabilidade, vamos aprender o conceito de variável aleatória e, através dela, desenvolver ou aplicar métodos, fórmulas que correspondem a você, por exemplo, fazer estimativas baseadas nessa distribuição. Então, a gente vai começar agora com a distribuição discreta, chamada também binomial, ela é a mais importante, existem outras, certo? Como, por exemplo, a de Poisson, também o caso discreto, mas, a gente, para fins do endowment do curso, essa binomial é a mais importante. E, na próxima aula, vamos ver a distribuição contínua, a normal, com certeza, a das mais utilizadas, se não a mais utilizada, na estatística inferencial. O conceito de variável aleatória, a gente vai começar a ver logo de agora, certo? O que é uma variável aleatória? Então, como a gente tem uma função, f de x, por exemplo, igual a y, então, x, é uma variável que pode ser qualquer número, real, por exemplo, no caso mais geral, real ou imaginário, enquanto que aqui o x, ele representa um evento aleatório, ele vai ser o resultado, no caso numérico, vamos atribuir um número a ele, de um experimento probabilístico, ou aleatório. por exemplo, o x poderia ser o número de pessoas num carro, x poderia ser também quantos metros cúbicos de gás são comprados em uma semana, e ao longo do tempo você tomar essas medidas, cada semana. x também poderia ser o tempo que leva para ir de carro, de casa até a escola, em minutos, então você teria uma variável discreta, certo? x também poderia ser o número de vezes que você vai à escola por semana. Então, quando o x assume um valor discreto, certo? E ele é um evento probabilístico que você não tem nenhuma certeza do número de vezes que vai acontecer e tal, então o x é dito a ser uma variável aleatória. Por exemplo, o lançamento de um dado, qual o valor que vai dar lá o x, poderia ser qualquer uma das três faces, certo? Se for cara e coroa, então o x vai ser um de dois valores possíveis, certo? Então, acho que vocês entenderam aí a ideia. Aí você pode associar, por exemplo, no caso de cara e coroa, você pode associar zero e um, um valor numérico que seja codificado a informação de cara e coroa, entendido? Já que no caso do dado, os valores já são realmente numéricos, as faces são numeradas de um a seis. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aí essa definição, ficou bem claro que é uma variável aleatória? É uma forma mais prática de você assumir, né, e definir os elementos que fazem parte de um evento aleatório, né, um conjunto, né, desses valores que fazem parte de um evento aleatório. Pronto. Então, a gente tem a variável aleatória que ela se divide em discreta, né, como você já deu para perceber, ela vai assumir alguns valores, né, bem específicos, certo, na reta, né? Então, normalmente, elas estão associadas a processos de contagem. Tudo que você pode contar, né, como a gente viu, quantos carros, quantas pessoas foram vacinadas por dia, por exemplo, seriam todas elas derivadas de um processo de contagem, né? Já a variável aleatória contínua é quando o valor dela pode ser, ela pode assumir qualquer valor real em relação a um intervalo determinado, né? E aí a gente está falando de medições, normalmente, né? Então, ela vai medir alguma coisa de forma mais precisa, até um certo número de casos, né, de precisão, então a gente tem uma variável aleatória que, normalmente, ela vem, ela é derivada de uma medição, né? A primeira discreta, é uma contagem simples e a outra, normalmente, através de uma medição. Ok? Vamos ver os exemplos, né? Já adiantei, o número de pessoas num carro, então, X é uma variável aleatória discreta, né? Por quê? Porque o X pode assumir que valores são possíveis no número de uma pessoa num carro, vamos aí ser mais específicos, né? Um carro popular, né? Seguindo as leis do Detran, não podem ter mais do que cinco pessoas no carro. Então, a gente pode determinar que, né, pode ter zero pessoas, não é verdade? O carro está parado, não tem ninguém dirigindo ele, mas ele também pode ter pelo menos uma pessoa até cinco pessoas. Então, essa variável discreta, X, vai assumir os valores, né, de zero a cinco. X, no outro exemplo, é quantos metros cúbicos de gás, né? Aí já é um exemplo de uma variável contínua, né? Dado o intervalo também possível, né? E normalmente, como está dizendo aí, não é possível você numerar todos os valores possíveis, a gente sabe que a gente pode existir qualquer número em qualquer, né, trecho na reta real. Sempre vai existir um número, né, possível, né? Com centenas, milhares de casas decimais de precisão, se for o caso. Então, a gente trabalha com o intervalo, né, de valores. Pronto. Aí, o segundo conceito que a gente vai trabalhar agora, o primeiro foi variável aleatória, certo? Aí até aí tudo ok. Agora, vamos associar variáveis aleatórias à probabilidade, que também você já sabe, né, o conceito de probabilidade. Então, vamos lá. Uma distribuição de probabilidade, nada mais é do que você associar, como está aí um exemplo de uma tabela, você associar de um lado o valor da variável aleatória e a sua probabilidade correspondente. como a gente está tratando de um evento probabilístico, então, muito provavelmente, você vai ter como calcular essa probabilidade, certo? Ok? Então, ah, professor, como é que eu faço para atribuir uma probabilidade se eu não sei como calculá-la? Aí, existem outros processos, né, de estatística avançada que é permitido, que é possível fazer isso, né, mas isso não vem o caso aqui. Então, uma distribuição de esqueleto-probabilidade, ela vai enumerar cada valor possível da variável aleatória, né, bem como a sua probabilidade, ok? Porque é simplesmente um mapeamento, né, uma coisa corresponde à outra, certo? Por exemplo, em um levantamento foi perguntada uma amostra de famílias, quantos veículos elas possuíam? Pegamos uma amostra, digamos, de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 100 lares, né, sei lá, 80 tinha um carro, e foi feita um, essa pergunta, quantos veículos existem na casa? aí, desculpa, aí no caso é 4%, né, então somente quatro delas não tinham carro. Então, é assim que você faz a contagem e divide pelo total, certo? Aí você vai ter a probabilidade, né, uma frequência relativa. Então, aí a gente tem que zero, é, zero família, quer dizer, houve, né, em relação a famílias que não tinham carro nenhum, zero carro, né, em X, em torno de 0,04, né, em total. É, que tinham um carro, né, a maioria, né, certo, 0,4, alguma coisa, que tinham dois e que tinham três, certo? Pronto. Então, a gente pode construir uma tabela de distribuição de probabilidade dessa forma, no Excel, né, simplesmente colocando a contagem e depois dividindo cada valor desse, da contagem, pelo total. Então, você tem um valor, né, aí, como a gente fala, normalizado, em relação ao total, certo? Para que isso? Para que a soma, quando a gente somar essa coluna de probabilidade, o valor seja igual a 1, certo? Muito importante, né? No conceito básico de probabilidade, a propriedade número 1 dela é que diz que o valor da probabilidade tem que estar entre 0 e 1, né? Ok? E a soma de todas elas, né, vai dar 1. Então, para fazer o teste, você soma aqui essa coluna, a segunda coluna, e ela tem que dar 1, certo? Que é o caso aqui também. Entendido, pessoal? Então, distribuição de probabilidade nada mais é do que isso, uma tabela que associa a sua variável aleatória com a sua probabilidade. Essa probabilidade vai ser calculada em função de cada problema, né, específico, cada evento que você está analisando. Por exemplo, variável aleatória poderia ser número de alunos que foram aprovados na última prova, né, sei lá, na prova 1 do curso, né? Aí ia ter, né, essa distribuição, né? Em função da quantidade, você saberia categorizar cada caso, né, alunos que foram aprovados e alunos que não foram, esse total, então, simplesmente fazer a divisão e você teria a distribuição de probabilidade, né? Ok? Então, para cada problema específico, você vai ter a sua distribuição de probabilidade discreta, aquela que relaciona contagens. né? E aí, como a gente tem essa tabela, né, a gente pode, de forma visual, transformá-la num, né, num histograma de probabilidade, né? Então, é um histograma que vai associar o quê? Não a contagem, né? Como, por exemplo, o professor Gerson já deve ter falado, mostrado para vocês. Você tem histogramas, né, onde as colunas simbolizam as contagens. Mas se você, em vez de contagens, né, representar a, né, na, no eixo Y, a probabilidade, em vez da quantidade, da contagem, então você tem, simplesmente, uma distribuição de probabilidade ou histograma de probabilidade. Né? Então, essa figura aí representa a tabela que a gente viu antes. Certo? Então, temos, né, a altura, né, representando aí o P de X, certa, a probabilidade da variável aleatória. Ok? Bem, em relação à largura, claro, vocês podem ver distribuições que a largura das colunas são mais finas, né? Isso aí é só um exemplo, né, pessoal? Então, fica à vontade de como você pode representar essas larguras, né? Quando a gente tem uma grande quantidade de variáveis aleatórias no eixo X, então, convém realmente você estreitar essa largura, né? Para que fique, né, barras mais finas, né? E aí a distribuição, ela fica mais facilmente identificável, né? Se ela é, por exemplo, uma distribuição normal, né, uma distribuição de poisson, etc. Ok? Então, ação será que é a tabela, né, principalmente a tabela, a gente pode já definir para qualquer variável aleatória, né, essas três estatísticas, né? As estatísticas são de média ou valor esperado, essa é uma das mais importantes, a gente vai ver várias aplicações dela ao longo aí da aula de hoje. Então, a gente tem a variância e o desvio padrão, né? Assim como a gente tem variância, desvio padrão de uma sequência de números, né, de um rol de dados, a gente também pode calcular, associar a variância e o desvio padrão de uma distribuição discreta de probabilidade, né? Vamos começar pela média, a média ou também valor esperado ou esperança, certo? Em alguns textos vocês vão encontrar esse nome, esperança, de uma distribuição discreta de probabilidade, né, identificada como µ, é simplesmente o somatório do produto entre o valor da variável aleatória e a sua probabilidade. Então, fazendo esse somatório, a gente tem a média, né, ou valor esperado. a variância, né, primeiro, para calcular a variância, você tem que calcular a média, né, que vem lá de cima, né, por isso que ela aparece aí na segunda fórmula. Então, a gente tem, é o somatório, né, da variável aleatória, do desvio da média em relação à variável aleatória, elevado ao quadrado, para não ter isso negativo, né, vezes a probabilidade, é da variável aleatória. Vou, deixa eu ver um momento. Pronto, e o desvio padrão, como a gente já conhece, né, da definição, é simplesmente a raiz quadrada da variável, a raiz quadrada da variância. Certo, pessoal? Então, vamos ver um exemplo, para ficar isso aqui bem claro. Pronto, vamos aproveitar aquela tabela anterior, ok, e vamos calcular a média dela. Como diz a definição, é simplesmente o produto, o somatório do produto entre cada variável aleatória e a sua respectiva probabilidade. Então, no Excel, é bem fácil fazer isso. Você vem aqui, né, nessa coluna, nessa célula, né, a primeira, né, define que o valor daqui é simplesmente a multiplicação dessas outras duas colunas anteriores. Zero vezes 0,004, que dá zero. Né, tudo? Pronto. Aí você copia e cola aqui a fórmula e rapidamente você tem todos os valores calculados. Aqui, né, um exemplo, 1 vezes, né, 0,435. Pronto, é bem simples, é simplesmente uma multiplicação, dois fatores, e você depois faz a soma, né, não é um somatório aqui em cima, né, então a cada linha dessa, a cada linha dessa a gente está multiplicando a variável aleatória pela sua probabilidade e nessa última célula aqui, que está com a setinha em vermelho, a gente tem uma fórmula que calcula o somatório, né, a soma disso, certo? Pronto. Então, o valor, né, esperado, a média, é de 1,763 veículos. Bem, mas não faz muito sentido, né, a gente pegar 1,7 de um veículo, mais para fins de cálculo de probabilidade, né, esse valor, ele é totalmente legítimo, certo? Então, não convém para esse tipo de caso você fazer arredondamento, certo? No caso, por exemplo, colocar isso aí para ser igual a 2 veículos. Bem, para a divulgação estatística de algumas pesquisas para o público em geral, você pode fazer isso, mas na, na condução de pesquisa, né, realmente, na sua metodologia de pesquisa, convém manter os valores dessa forma. Então, até aí, tudo bem, né, pessoal? Posso continuar? Pode. Ok, vamos lá. Agora, dado que a gente já tem a média, vamos calcular a variância, né? Então, aqui, para ficar mais fácil, a gente já cria, né, algumas colunas a mais no Excel, aqui é só um exemplo de uso do Excel, certo? Você pode fazer isso também, né, manualmente. Então, as primeiras duas colunas já conhecemos, aqui, a gente calcula, né, o desvio da média, né, em relação à variável aleatória, certo? Observe que o desvio, os desvios podem ser negativos, né, sem problema, né? Aqui, na quarta coluna, a gente eleva esse resultado anterior ao quadrado, né? E, finalmente, multiplicamos pela probabilidade correspondente. que dá esse total aqui, esse P de X, né, esse que está aqui, né, já viu. Pronto. Fazendo todos esses cálculos, e de novo, calculando o somatório, vamos ter a variância, ok? Então, esse processo de cálculo aí é mais simples, então vocês vão ter atividades, né, com certeza, para desenvolver isso, no Excel também, né, ou qualquer outra planilha, né, que vocês usem, pode ser o Office, né, e tal. E, pela definição, né, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. E calculando a raiz quadrada nesse valor, a gente tem o desvio padrão aí. Ok? Pronto, pessoal, com esses três, três estatísticas calculadas, se pode fazer bastante coisa, né, na estatística inferencial. em particular, a esperança matemática, também chamada esperança matemática, ou valor esperado, é um dos mais utilizados, certo? Conceitos na estatística, na distribuição de probabilidade discreta. A gente vai ver alguns exemplos de aplicações bem interessantes, mas na frente. Ok? Vamos ver alguns exemplos, né? Vamos lá, vamos começar agora a aplicar esses conceitos, né, em uma análise real, do dia a dia, em seguradoras. As seguradoras usam bastante esse conceito de esperança matemática, de esperança, de valor esperado. É isso que dá para ela o lucro, certo? E observe, uma seguradora não corre o risco de acontecer um sinistro, né, e ela tem que pagar? Eu faço o seguro de minha empresa, e minha empresa, de repente, tem um incêndio. Custava, sei lá, ia custar um milhão de reais a empresa. fora o material que tinha lá dentro. E eu assegurei com tudo. Então, a seguradora tem que me dar dois milhões. E aí? Isso é bom, realmente, para a seguradora? E se de repente ocorre um terremoto, certo? Na cidade. Um evento que nunca aconteceu antes, um enchente que nunca aconteceu antes, em diversos desses imóveis, né, etc., acontece um sinistro e a seguradora vai ter que pagar todo o tempo. E aí? realmente o negócio de seguros vale a pena? Bem, eu posso lhe dizer que sim, certo? Baseado simplesmente nesse estudo de valor esperado de uma variável aleatória. Vamos ver esse exemplo bem simples para vocês entenderem como isso pode ser aplicado, né, na vida real. Vamos lá. O seguro de vida, o seguro de vida de uma seguradora, né, chamada Life, para pessoas, né, com menos de 40 anos, custa 200 mil dólares. Aí está em dólar, né, vamos lá, 200 mil reais, devendo-se pagar 600 por ano. Se a probabilidade de uma pessoa com menos de 40 anos morrer no próximo ano for de 0,1%, qual é a expectativa de lucro anual da seguradora? Bem, desse anunciado, a gente tem que, certo, extrair, né, diversos elementos que a gente precisa para poder montar aquela tabelinha da variável aleatória e as suas respectivas probabilidades. Com isso, a gente vai poder calcular a média, variância e desvio padrão, né. No caso aqui, ele só pede o valor esperado, que é o primeiro dessas estatísticas que a gente deu. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui qual é a variável aleatória. A variável aleatória é, os dados mostram que a variável aleatória desse seguro tem dois eventos elementares. A variável aleatória é o quê? Vamos lá. Pode dizer. A gente já tem a probabilidade, né, que foi dada lá no enunciado. A probabilidade de uma pessoa não morrer é de, naquele ano, né, é de 99,9. E de morrer, né, é justamente o complemento disso a 1. Certo? Então, a gente já tem as duas probabilidades, né, de morrer e de não morrer. Ok? Pronto. E o que seria a variável aleatória aí que a gente está considerando? É quanto a pessoa paga. Certo? Quando a pessoa paga, né, para ter o seguro, e quando uma pessoa morre, quanto é que a seguradora paga? Então, a variável aleatória, né, é um valor monetário. Certo? Ok? Então, vamos lá. A probabilidade de a pessoa não morrer durante o ano é de 99,9. Né, por cento. Neste caso, a seguradora, quando a pessoa não morre, ela ganha quanto? Lembra-se, né, que todo ano a pessoa paga 600 dólares por ano a seguradora. Certo? Então, a variável aí é X, né, a variável aleatória é quanto você paga. Aí, seguindo, a probabilidade de a pessoa morrer durante o ano é de apenas 0,1. A gente está considerando os casos de pessoas com menos de 40 anos, certo? Neste caso, a seguradora, ela vai perder, certo? Ok? Porque naquele ano, quanto é que ela deve pagar caso uma pessoa morre? 200 mil dólares. Certo? E aí, é só a gente fazer as contas. Quanto é que ela ganha por ano? Ela ganha 600 da pessoa. Mas se aquela pessoa morrer, ela tem que devolver, tem que dar, aliás, 200 mil. Então, o valor, né, final fica 600 menos 200 mil. Certo? Porque a seguradora recebe 600, né, e quando ela pagar 200, está no mesmo, né? Ela vai descontar esses 600. Certo? Pronto. Então, o valor esperado, né, vamos lá. Então, o valor esperado, em qualquer caso, quando a pessoa morre ou não morre, é de quanto? Então, esse valor esperado que vai nos dar estimativa se esse negócio da seguradora é bom ou não, ao longo prazo. Certo? Então, fazendo os cálculos, a gente sabe que o valor esperado de x vai ser igual ao somatório do produto de cada valor da variável aleatória pela, né, pela sua probabilidade. Então, essa formazinha aqui, ó, x1 vezes px1 e x2 vezes px2. Mais, né, somado, somatório. Resultado. É simplesmente associar a probabilidade de morrer, né, com o ganho que a pessoa tem e a probabilidade de estar vivo com o que ela tem que pagar. Isso, o valor que ela tem que pagar. Se ela não morre naquele ano, ela paga. A seguradora ganha, não tem que devolver nada. Mas, se ela morrer, a seguradora tem que devolver. Né? Então, a gente tem aí, né, o quê? A gente tem valores que são associados à probabilidade. Então, a gente tem um caso, claro, de um cálculo de valor esperado, né, isso pela fórmula. Certo? Então, vamos estendendo aí até agora. Então, é simplesmente fazer essa conta. Vamos lá. A conta é a probabilidade de a pessoa morrer vezes o que a empresa tem que dar, né, a seguradora tem que dar para a família do defunto, mais o quê? O valor vezes a probabilidade de a pessoa estar viva. Né? Resultado dá o quê? Um resultado positivo. Observem, ó, que o valor aqui, ó, negativo, tá vendo? O primeiro valor de 199, né, 1400, ele é negativo, né, multiplicado pela sua probabilidade. Acordado aí como se fosse um peso, certo? Que regula, né, a quantidade de vezes aí, esse fator. E quanto à segunda parcela, corresponde à probabilidade de a pessoa não morrer, que é bem maior, certo? Então, observem, uma probabilidade que é muito grande multiplicada por um valor menor, ela, né, ela supera, né, um valor muito grande multiplicado por uma probabilidade menor. Então, uma coisa balanceia, que vai balancear a outra, né? E, nesse caso, o resultado é positivo, ó, de 400 dólares. Então, o que é que a gente pode concluir desse negócio para essa seguradora? Isso é um negoção, certo? Quanto mais clientes ela tiver, melhor ainda. Porque, pela lei dos grandes números, tende esse valor a ser realmente igual ao valor da população. Então, podemos dizer que se todo mundo da população americana, por exemplo, ou brasileira, aderisse a esse, né, a esse seguro, a empresa ia ganhar anualmente, em todos os casos possíveis, né, de eventos, ela ia sair ganhando 400 reais por pessoa, por ano. Né? Então, é isso que significa esse valor esperado aí, aplicado a esse problema. Né? Então, aqui eu resumo isso, né, no último parágrafo. Qual o significado desse resultado? Se a quantidade de seguros desse tipo, vendidos anualmente pela seguradora, for um número muito grande, então, o valor médio da anual vai ser positivo, né, de 400 euros, de 400 reais, certo? Então, isso é um negoção para a seguradora, certo? Ok? E é isso que, hoje, todas as seguradoras, né, se baseiam. Seguradora de carro, de vida, tudo que é seguro, né, utiliza desses conceitos. Outro grande cliente, né, da lei do valor esperado, na probabilidade, na estatística inferencial, são os cassinos, né? Os cassinos também se apoiam nessas leis aí para ter lucro, certo? A gente vai ver alguns exemplos aí depois sobre isso, sobre cassinos. O segundo exemplo, vamos lá. Sim, pessoal, alguém tem alguma pergunta, esclarecimento sobre esse primeiro exemplo? Podem falar, pessoal, eu não mordo, não. Alguém tem uma pergunta, não entendeu, algum detalhe aqui? Tranquilo, professor, pode dar prosseguimento. Tranquilo, então pronto, viu? Vamos simbora. Segundo exemplo, na reunião anual, o consenso do grupo de analistas de uma empresa, definiu os retornos possíveis nas ações de mercado nos próximos 12 meses e as suas respectivas probabilidades, certo? De acordo com os quatro possíveis cenários que está resumido aí nessa tabela. Então, o resultado, se reunir, disseram, rapaz, vamos lá. Dado, a gente tem quatro cenários possíveis, né, desse, dos retornos possíveis dessas ações de mercado. A gente sabe que ações, né, de mercado, ações financeiras, elas estão sujeitas a diversos eventos, né, que ocorrem no mundo todo, né, a diversas altas e baixas das bolsas de valores. Então, quem é investidor sabe que corre o risco de perder, mas também, né, pode também correr, não correr o risco, pode também ter a felicidade, né, de ganhar muito dinheiro, né, com o seu investimento. Certo? Então, os, né, um consenso aí do grupo dessa empresa definiu que existem quatro cenários possíveis, ruim, regular, bom e excelente. Né? E associaram, né, as seguintes probabilidades, 10, 20, 40 e 30, respectivamente. Ok? Pronto. Aí eles viram que, também, de acordo com as tabelas financeiras, né, prévias da empresa, o histórico dela, né, eles viram que, quando o cenário é ruim, eles vão perder 10% daquelas ações. Como é que eles sabem disso? Através do histórico deles, entendeu? Então, à medida que eles vão investindo, tem especialistas, né, claro, tomando conta do, né, do rico dinheirinho deles, que sabem quanto ele perdeu, quanto ele ganhou naquele intervalo de tempo e tal. E qual foi o cenário associado a isso? Ah, foi um cenário muito ruim de pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo, né? Ah, foi um cenário muito bom, quando estava tudo em alta, quando houve uma grande alta do dólar, sei lá o quê. Então, dá para você pegar isso, essas informações, né, através do histórico de dados da empresa, né, das ações financeiras, né? Então, a gente já tem uma tabela aí, onde associa uma variável aleatória, que é o retorno, né? Para você saber o que é uma variável aleatória, é perguntar se, peraí, a variável, ela pode assumir valores determinísticos, que eu posso, ter uma previsão, né, 100%, ou está sujeito ao acaso. Aí está sujeito ao acaso, né, a gente já sabe, né? A gente nunca vai prever se no próximo trimestre vai ter um cenário ruim, irregular, bom ou excelente. Ok? Pronto. Então, a gente já definiu aí que retorno é a variável aleatória X e a probabilidade correspondente na segunda coluna. Ok? Pronto. Então, a gente pode, né, exemplificar isso, né, na tabela, no diagrama, né, abaixo, no histograma de probabilidades, né? Ok? E vamos agora usar o Excel para fazer esse cálculozinho. A gente já viu, né, para calcular o valor médio, o valor esperado, simplesmente multiplica, né, a primeira coluna pela segunda, a variável aleatória, pela sua probabilidade, e faz o somatório disso. Então, aqui, está exemplificado isso, né, com os respectivos valores e a probabilidade aqui, né, e agora tem que calcular a soma disso, né? Então, é só usar essa função de soma aqui, ó. Aqui no Excel, né, a soma, o valor dessa, aqui, o valor, né, o conteúdo aqui, o valor dessa célula é igual a que, a função soma, né, que começa da, da célula E4, essa aqui, até a célula E7, né, esses dois pontos é para indicar o intervalo, certo? Quando é uma vírgula é porque são individuais. Aqui é o intervalo entre 4 e E7. Então, o Excel sabe que você está fazendo um somatório nessa coluna E, certo? Então, essa soma aqui, usando a função, é igual, né, o mesmo valor se você multiplicar cada elemento individualmente e somar. Claro que essa segunda opção aqui é mais trabalhosa, né, tem que digitar mais. Então, é melhor usar essa, essa função de soma. Ok? Em ambos os casos teremos exatamente o mesmo valor final. Bem, até aí nada de novo, né, temos só que prestar atenção a de retirar, né, de extrair de um enunciado o que é variável aleatória, quais são esses valores possíveis e as suas probabilidades associadas. Aqui a gente não teve nenhum trabalho, né, já veio tudo bonitinho fornecido pela tabela. mas no primeiro caso, não, a gente tem que interpretar, né, certo? No primeiro exemplo, a gente tem que interpretar o que é a probabilidade, né, e qual é o que é o valor da variável aleatória. Certo? Prestar atenção nisso. Pronto. Aqui, a gente viu o exemplo de retorno, né, de investimento, certo? Anualmente, para quatro cenários possíveis. O que significa, então? Vamos interpretar o valor final que é 0,11, né, 0,11, né, ou 13,11,30, né, por cento. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, se o experimento aleatório for repetido um número grande de vezes, então, na média, todos os resultados deverão ficar em torno aí de 11,30%. Isso quer dizer que, para a empresa, certo? Esse, mesmo no cenário negativo que existe aqui, né, ou cenário ruim, a longo prazo, a média tende a ser, né, um valor de 11,30%. Resultado, a empresa vai esperar de, no mínimo, aumentar o seu capital de mais de 10% ao longo do tempo. Isso é bom, né? A empresa está sempre crescendo, apesar de considerar cenários ruins, certo? Ok? Então, pronto, pessoal, a gente vai terminar esse estudo de valor esperado, né, com esse exemplo, certo? E lembre-se, o conceito fundamental é, o valor esperado, ele é como se fosse, qual é a média ao longo prazo, né, de um evento de probabilístico, né? Ok? Vamos lá. Ah, tem mais um exemplo ainda aqui de como você montar uma tabela. A gente pegou tabelas prontas, como montar a tabela a partir de contagens? A gente está falando, né, da distribuição discreta de probabilidade, então vamos lá, um exemplo direto sobre como transformar uma tabela de contagem numa tabela de distribuição de probabilidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma variável aleatória que é o número de computadores por família em uma pequena cidade. E aí a contagem de famílias que não tem computador, né, são 300, que tem apenas uma, 280, e por aí vai. Então o que a gente faz? Primeira coluna, número de computadores é a variável aleatória, que assume os valores de 0 a 3, e aí a gente tem uma frequência, né, uma contagem, que são os valores que estão na tabela lá. O que a gente faz? É só pegar cada valor desse, né, de cada linha e dividir pelo total, não é isso? Então a gente está fazendo uma normalização pelo total. Então, divide cada elemento desse aí por 695. e isso vai nos dar então, né, uma frequência relativa que, para nós, frequência relativa também é definida como probabilidade, né, porque ela segue a propriedade que o somatório, como está mostrando aqui, ó, o somatório das probabilidades dá 1, né. Então qualquer distribuição, qualquer sequência de números, né, valores, que o somatório dá 1, você pode então associar também a uma probabilidade. ok? E aí, complementando, a gente pode expandir essa tabela aqui, se vocês vão fazer no Excel, né, e já calcular a média, né, calcular o desvio padrão, né, a variância de desvio padrão, certo? Como a gente já viu anteriormente. Então vocês vão ter atividades aí para trabalhar isso e fixar esses conceitos. Ok, pessoal? bem, pessoal, aqui eu vou terminar a parte de variável aleatória e o de valor esperado, né, conceito muito importante. Alguém tem dúvida? Porque eu já vou passar para outro assunto. se não, vamos lá. Eu quero fazer um experimento com vocês agora, certo? Vamos lá, vamos fazer um experimento aleatório, que é o seguinte, todo mundo está vendo aí meu slide, que tem cinco perguntas, cada pergunta tem quatro alternativas. Eu gostaria que cada um de vocês pegassem um pedaço de papel aí, caneta, certo? Ou no computador mesmo. E vamos lá. E rapidamente respondesse a esse questionário, certo? Então você coloca questão um, qual a letra que você selecionou na possível resposta que você acredita que seja, né? Ou que você saiba exatamente qual a letra, certo? Vamos lá, eu achei que todo mundo fizesse isso e eu vou dar um tempinho para vocês terminarem aí, certo? Ok? Começando de agora, vou tomar um copo d'água e vocês, então, passam essa atividade. Eu também, Júlio. Sim, um comentário, pessoal. Não precisa pesquisar isso na internet, não é só um experimento mesmo. Você, certo? Bate o olho e vê aí. Não, eu acho que é isso. Pronto. Não é para pesquisar, não. Ok? Ninguém tem que passar no vestíbulo lá, não. É só para fazer esse experimento. Ok? Não demorar muito também. Vou tomar um copo d'água e volta. E aí, eu vou fazer o uso� do que se tem que passar. E aí, eu vou mandar o copo do que se tem que passar. E aí, eu vou tirar o look. Olha aí, eu vou deixar o ônibus. E aí, eu vou tirar o papel e depois, E aí, eu vou tirar o câmera. Obrigado. Então, pessoal, pronto? Terminaram? Muito bem. Ok, vamos lá. Segunda parte do experimento. Todo mundo terminou? Tudo ok? Vamos lá? Próxima parte do experimento é, vocês vão, aqui estão as respostas corretas. E eu gostaria que cada um de vocês, através desse gabarito, fizesse a contagem do número de questões que foram corretas. Cada um vai, então, calcular o número de acertos. Ok? Vamos lá. Pronto. Ok, pessoal. Eu gostaria, agora, para terminar esse experimento, que cada um de vocês escrevesse aqui, certo? Que cada um de vocês escrevesse aqui. São quantos alunos do total, Géssica, que estão online aqui? Uns 20, né? Pronto. Cada um escreve seu nome e a quantidade de acertos. Tá bom? São 18, né? Pronto. Eu não participei, não. Então, são 17. Ok, pessoal. O nome e a quantidade de acertos. Só isso. Por favor, escrevam aqui, cada um. Isso, muito bem. Ótimo. Olha aí. Pronto, ok. Vamos passar agora um tempinho para anotar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok, terminei. Muito bem. Está certo, pessoal. É, um pouco desviado. Mas tudo bem. Ok, pessoal, terminou. Mais tarde eu vou revelar aí o suspense desse experimento, certo? Vamos continuar. Vamos agora falar da distribuição binomial, que é uma, se não a mais famosa, mais útil das distribuições discretas de probabilidade. Então, ela está associada a experimentos chamados binomiais, que são experimentos binomiais aqueles que podem assumir dois valores possíveis, né, quando considerando, né, as alternativas, né? Por exemplo, de sucesso ou de fracasso, certo? Então, vou agora descrever cada um dos itens, ou, é, itens que correspondem às suas características, que vão determinar se o experimento é binomial ou não. Vou terminar se o experimento é binomial ou não. Por exemplo, a gente vai realizar um experimento num número fixo de vezes, ou também chamado tentativas, certo? Por exemplo, a gente quer conectar, antigamente, né, se conectava à internet, eu lembro, né, pelo telefone, então você tem que discar, né, fazer aquele barulhinho todo, e muitas vezes você se conectava ou não. Então, quantas vezes você poderia tentar até conseguir a conexão, né? Então, o número de tentativas, né, no caso, N, né? Uma coisa muito importante é, entre as tentativas, elas são independentes ou não? Existe alguma dependência, né, então, habilidade, né, aí, entre um e outro? Se não existir essa dependência, são eventos independentes, então, até aí está tudo ok. E associada a cada tentativa, existem dois valores possíveis. ou sucesso ou fracasso, né? E, associado a cada valor, resultado possível, a gente tem uma probabilidade também. A probabilidade, né, de sucesso e a probabilidade de fracasso. Ok? Então, na distribuição binomial, o problema central que a gente quer resolver é determinar qual a probabilidade de a variável aleatória X que corresponde a N sucessos, né? Desculpa, que corresponde a um certo número de sucessos em N tentativas, né? Sendo X igual a zero até N. Então, resumindo, a nossa variável aleatória aí é o número de vezes que ocorreu o sucesso, né? De acordo com o problema, né? Nas N tentativas possíveis. Ok? Então, se todo experimento que obedecer a todas essas condições, então, temos o caso aí de aplicar, né, a distribuição binomial, certo? A variável X vai ser, então, a contagem do número de sucessos em N tentativas. Vamos ver um exemplo para ficar mais prático. Vamos definir todos esses elementos. Em um teste de múltipla escolha, lembra, vocês acabaram de fazer um teste de múltipla escolha, né? Ele é composto por oito questões, cada qual com três alternativas, sendo apenas uma delas correta. Você quer saber qual a probabilidade de você chutar, né, corretamente, né? Exatamente cinco questões das oito. Pronto. Vamos agora analisar esse problema, esse evento, né, se ele é binomial ou não. Primeiro, as questões, de uma para a outra, elas são independentes? Isso é, o fato de você responder uma pergunta vai influenciar na probabilidade de você acertar ou não na outra pergunta? Provavelmente não, né? Não sei que você use conceitos muito semelhantes de uma pergunta para a outra, mas normalmente não, né? Então, elas são independentes, certo? As questões são independentes entre si. A gente também pode associar a cada questão com a probabilidade de acerto, não pode? Observe. São três alternativas e apenas uma correta. Então, a gente pode associar, né, com dois estados, né, um estado de sucesso e de fracasso. E também associar a respectiva probabilidade, ok? A gente só tem uma em três de acertar. Portanto, isso é a probabilidade P de sucesso e a probabilidade Q de fracasso, né, é o complemento disso a um. Então, um menos P. Aí ele pergunta, qual a probabilidade de você chutar corretamente e acertar cinco questões? Determine NP, Q e X. Lembrando que N é o número de tentativas, né? Quem pode me dizer qual é o número de tentativas aí? N. Vamos lá. Quero ouvir vocês. Vamos lá, pessoal. Não tem problema de errar, pessoal. Podem dizer. Quem é N? Qual é o número de tentativas aí? Veja só. E um teste de múltipla escolha. Quem é N? Vamos lá, pessoal. N é oito. Qual é o evento que a gente identificou aí? Cada questão, certo? Ok? É, né, um... Cada questão, certo? É um X, é uma variável aleatória. Ok? Então, a gente tem oito questões. Então, a gente tem oito tentativas. A gente quer acertar. A gente quer chutar, né? A gente vai estudar, na verdade, chutar é o quê? Escolher uma das três alternativas, certo? E a gente tem a probabilidade associada de errar ou de acertar. Correto? Pronto. Então, N é oito. Que é a probabilidade de P? A probabilidade de acertar. Que é um sobre trecho. Ok? E Q? A probabilidade de errar. E quem é X? A variável aleatória. É o número de questões que você quer acertar. Que você deseja calcular. Que pode associar valores, né, de zero a oito, correto? X é o número de questões que você acerta. Você pode errar todas, zero, ou acertar todas, oito. Pronto. Então, X vai assumir os valores de zero a oito. Pronto. Então, a gente tem aí, né, esses elementos definidos. Em particular, o problema fala que a gente quer saber qual a probabilidade de acertar exatamente cinco questões. Então, X é igual a cinco. Até aí, tudo bem, pessoal? E por que esse evento? Pois não? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não, eu só falei nesse do X, mas eu entendi já, que eu vejo a coisa com a questão que tinha explicitado ali. Certo. É, ok. Por que ser um evento binomial? Se a gente for, né, analisar, a gente sabe que as questões são independentes uma da outra, está associado, né, fracasso e sucesso, quem é pessoa acerta ou erra, né, somente duas, dois resultados possíveis, né, e aos valores de sucesso e de fracasso, associamos também probabilidades, né, pronto. Lado desses elementos, isso constitui um experimento binomial, então a gente pode aplicar, né, a fórmula, ok, da distribuição binomial. Vamos lá. Opa, aqui eu adiantei. Vamos lá, agora que vocês já passaram pelo primeiro exemplo, vamos agora determinar NPQX desse segundo exemplo. Um médico diz que certa cirurgia é bem sucedida em 80% das vezes. Se a cirurgia foi executada sete vezes, determina a probabilidade de ser bem sucedida em exatamente seis. Vamos lá, tinha N. Vamos em tentativas. Seria sete. Isso, sete. Muito bem. Quem é P, probabilidade de acerto? Ou de sucesso? Seria 80% das sete, então, né? Isso, muito bem. Zero vírgula oito, né? Portanto, Q é o complemento disso a um, zero vírgula dois. Correto? E quem é X? É variável aleatória. E é seis. No caso, aí seis, certo? Ok, muito bem. Estamos, pronto. Com esses elementos, a gente pode aplicar isso numa fórmula que a gente vai ver a seguir e calcular exatamente essa probabilidade, certo? Usando a fórmula. Porque essa distribuição, ela tem um comportamento muito particular que a gente vai ver, né? De um gráfico também dela e de várias propriedades interessantes que a gente vai extrair, certo? Vai discutir. Ok? Vamos lá. Vamos agora derivar essa fórmula, certo? Entender o porquê dessa fórmula fica mais fácil do que eu dar a fórmula diretamente para vocês. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo onde eu lhe dizia determina a probabilidade de acertar exatamente três questões das oito. Das cinco, sei lá. Aqui tem cinco, né? Vamos lá. O que a gente faz? Vamos considerar a S como sucesso de acertar e a F de errar. Ele fala que quer exatamente três questões das cinco, certo? Então, a gente pode simplesmente ter um caso que acontece assim, ó. Nas primeiras cinco eu acerto e as últimas duas eu erro. Ok? Então, é só multiplicar a probabilidade aqui, ó, conjunta, como são eventos independentes, é só multiplicar aqui um pelo outro. Então, vai ser um produtório aí. Porque elas são independentes, certo? Se fosse, né, condicionada teria que haver aí um desconto. Então, a probabilidade de acertar as três primeiras e errar as últimas duas é igual a que simplesmente o produtório de cada probabilidade individual. A probabilidade de acertar é 0,25 e de errar 0,75. Aí, isso dá, né, ó, esse resultado aqui. Então, a probabilidade bem baixa, né? Ok? Mas, vocês concordam que a ordem não vai importar? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, é acertar as duas primeiras, errar a terceira e acertar a quarta. Como também eu posso, aqui, ó, nessa última, dessa linha, eu posso acertar, errar, acertar, errar e acertar. Resultado, eu tenho diversas, né, combinações possíveis. Essas combinações vão dar um certo total. Então, quando eu for calcular exatamente qual a probabilidade de acertar três questões das cinco, eu tenho que considerar todas as possíveis formas, né? Aqui, eu estou sendo muito estrito, eu tenho que acertar três vezes seguidas e errar duas vezes seguidas. Mas, não, eu posso, digamos, né, deixar isso mais flexível, ok? E, ó, considerar todos os casos onde eu acerto três vezes e erro duas, não importando a ordem. Certo? Aí, a gente pode também calcular esse número de vezes aqui, ok? Lembra de análise combinatória? É só a gente calcular o quê? A combinação de N elementos tomados P a P. Nesse caso, a gente tem o N nosso, é o cinco, né, e o P, quantas vezes você quer tomar isso, é de três em três. Então, combinação de cinco tomado P a P tomado de três em três. Né? Isso aí, né, é aquela formulazinha, né, que a gente vai ver agora e nos dá exatamente esse valor. Ok? Então, por aqui, né, intuitivamente, a gente contando, a gente tem dez combinações possíveis. Então, aquela probabilidade que foi perguntada lá em cima determina a probabilidade de acertar exatamente três questões das cinco. É dado pelo quê? A gente tem dez possibilidades, né, e aqui, né, vezes a probabilidade de acertar, né, três vezes e de errar duas vezes. Ok? Então, o produtório disso, dá, ok, em torno de, né, oito por cento. Zero vírgula, zero vírgula. Entendido, pessoal? A gente aqui está usando o conceito da análise combinatória, né, combinações, né, porque a gente viu pode ter diversos, combinações possíveis, né, nas ordens entre você acertar e errar. A gente tem associado a cada sucesso uma probabilidade que é um valor fixo, ele não muda de um para o outro, bem como a probabilidade de errar, né, que também é fixa. E, quando você calcula uma probabilidade conjunta, quer dizer, vários eventos, um após o outro, se eles não, se eles são independentes, facilita muito a nossa vida, é simplesmente a multiplicação das probabilidades individuais, né, quando existe dependência, o processo é muito mais complexo. Aqui é o caso que são independentes. Alguma dúvida, pessoal? Um esclarecimento a mais aqui? se não, vamos lá. Então, agora a gente vai aplicar, certo, a fórmula da combinação aqui. Pronto. Essa fórmula aqui inicial, a combinação, né, de N tomado P a P, ou N tomado X a X, é igual, né, ao fatorial de N dividido por P, né, o X aqui, N menos P, a plurial. Normalmente, no livro tem P, né, aqui tem X. Então, é só substituir, né, 5 e 3 aqui na fórmula, e isso dá exatamente quanto? N, 10 maneiras, certo? Então, em todo experimento binomial, você vai ter N, o número de tentativas, né, e você vai ter, total, né, e você vai ter o X, que é quantas vezes você quer acertar dentro daquelas N possíveis. Ok? Pronto. Então, só pegar esses dois, não substituir aqui na fórmula, a gente tem, né, o número de possibilidades, certo? Isso vai ser, vai ser aplicável para qualquer problema que obedeça, né, a essas propriedades binomiais, certo? A gente já viu, tem que ser independente, né, tem que ter uma probabilidade associada a fracasso e a sucesso em serem fixas, né, que são independentes. Ok? Então, aqui é o mesmo exemplo, só que eu introduzi, né, uma forma de calcular mais simples, né? No exemplo anterior, a gente teve que fazer manualmente, né, as combinações, né, foram 10, né, mas daria trabalho de você enumerar isso manualmente, certo? Então, existe pela fórmula uma forma mais rápida de você calcular isso, simplesmente, fazendo uso, né, aplicando a fórmula de análise combinatória, de combinação, também chamada de combinação, né? Não é um arranjo, um arranjo é quando a ordem, né, diferencia, né, mas aqui, entre os elementos, aqui não, qualquer, né, dos elementos não vai importar aqui essa ordem. Ok? Vamos lá. estamos chegando finalmente à fórmula da distribuição binomial. Então, está aqui, né, em qualquer experimento binomial, a probabilidade de ocorrer a variável aleatória x com sucesso, né, x vezes em n tentativas é dado por, então, pronto, qualquer probabilidade você pode ser calculado usando essa forma. Então, a gente tem aqui, né, a gente reconhece aqui a primeira parcela aqui, né, que tem um, né, uma fração que é a análise, né, de combinação de n tomada P a P vezes, né, a probabilidade de sucesso elevada a x, né, x vezes e que n menos x, né, é o que resta, né? Então, se você tem 5 e 3 de acerto, naturalmente, 2, né, 5 menos 3, 2 é o que resta, né, de fracasso. Então, pessoal, essa é a fórmula, não tem nenhum mistério, eu espero que vocês tenham entendido a intuição de onde veio essa fórmula, né, a gente viu um exemplo passo a passo que demonstra isso. Então, com essa fórmula, você pode calcular a probabilidade de a pessoa não acertar nenhuma questão, então é 0, né, x é 0, ou acertar exatamente 1, 2, 3, 4, ou 5, que corresponde a todas as questões. Então, aqui temos um exemplo onde a gente está, né, ó, calculando, certo? Vamos lá, a probabilidade de acertar 0, tá aqui, né, depois de todas as contas, né, a probabilidade de acertar 1 das 5, é só substituir tudo aqui, e calcular esse valor, né, e aí, para completar, eu calculei também todas elas e coloquei aqui de forma resumida, né, ok? Pronto. Então, vocês lembram que a gente falou lá do início que toda vez que a gente tem uma variável aleatória e a sua respectiva probabilidade, e se a gente pegar todos os valores possíveis e colocar numa tabela, o que é que a gente tem? Distribuição de probabilidade. Então, essa fórmula aqui, ela vai poder gerar uma distribuição de probabilidade. Consequentemente, a gente pode gerar uma tabela e um gráfico também, associado esse aqui, né, então vamos lá, como é que seria isso? Tá aí, o histograma binomial dessa distribuição de probabilidade. X, número, né, de acertos, 0 a 5, e a probabilidade associada, que é calculada pela fórmula, certo? Vamos dar mais um trabalhinho, você tem que calcular pela fórmula e tal. Ok? E aí, né, um gráfico aqui representando essa distribuição. Beleza? Então, pessoal, a gente aprendeu aqui o conceito, né, de evento binomial, que ocorre, né, ou cada evento é independente do outro, né, associado à sua probabilidade de acerto e de fracasso. Existe uma fórmula onde você pode pegar todos os valores possíveis da variável aleatória, aplicar na fórmula, né, e encontrar a probabilidade correspondente, certo? E depois, você pode colocar isso numa tabelinha e também gerar um gráfico, certo? E vamos ter, então, um histograma aí binomial associado a essa tabela. Ok? Pronto. Vamos agora fazer, vamos agora resolver questões usando esses conceitos. Vamos lá. Qual é a probabilidade de se responder duas ou quatro questões corretamente? Então, duas ou quatro, né, então, uma coisa ou outra, então, sua probabilidade vai aumentar, certo? A soma das probabilidades individuais. Então, é só vir aqui, né, a gente tem que calcular, se a gente não soubesse, né, da forma, os valores, tem que calcular um por um. Mas já tem isso aqui, né, que a gente calculou, certo? Essa tabelinha aqui, ó, corresponde a todos esses valores, né, que a gente calculou desse, desse slide. Então, por comodidade, colocamos todas elas aqui nessa tabela. Então, vamos lá, só postando essa tabela, então, a gente tem probabilidade de xc2, tá aqui, né, 0,264, probabilidade de xc igual a 4, 0,015, né, soma da probabilidade pedida. Próxima questão, qual a probabilidade se responder corretamente a pelo menos três questões? se ele fala pelo menos três questões, quer dizer o que? Ele pode, né, acertar 3, 4 ou 5. Pelo menos a palavra-chave aí. Então, probabilidade de acertar pelo menos três questões, quer dizer que a variável aleatória x tem que assumir valores acima de 3, igual, né, maior ou igual a 3. a probabilidade de x maior ou igual a 3 é a probabilidade de x igual a 3, a 4 e a 5. Então, de novo, somatório de probabilidades aqui, né, que dá esse valor. Tranquilo, né? Depois que você monta a tabelinha, aí dá pra responder essas perguntas bem mais facilmente. Por último, qual a probabilidade de se responder corretamente a pelo menos uma questão? A pelo menos uma quer dizer de, né, acertar de um em diante, né, ou, né, de acertar zero questões. Aí aqui a gente vem qual a probabilidade de se responder corretamente a pelo menos uma? Então, aqui você pode ver que é um menos a probabilidade de você, né, errar, certo? Só, não acertar nenhuma, certo? Ou você podia também, né, somar um, dois, três, quatro, cinco. É a mesma coisa. Aqui usou o conceito de complemento, né, para mais rapidamente encontrar a resposta. Ok? Então, pessoal, até aí tudo ok? Alguma pergunta, dúvida? vamos continuar. Pronto, isso aqui é uma aplicação direta do que a gente viu, certo? Para aqueles que vão, que vão ser concurseiros aí no futuro, né, esse é um exemplo bem claro de que vale a pena você estudar, certo? E fazer um concurso sem estudar, achando que, é, chutar as questões, né, você tem chances de passar no concurso, estejam, vou mostrar aí para vocês que vocês vão estar redondamente enganados, né? Vamos lá, vamos aplicar isso para um evento, né, do mundo real, que é fazer concurso. Qual a probabilidade de se passar num concurso com 40 questões de múltipla escolha só no chute? Eu não estudei nada, e aí, para fazer o concurso, vou, se eu não estudasse nada, eu vou chutar. Ah, eu tenho estratégia ótima, eu vou chutar tudo lá. tudo B, tudo C, ah, eu fico revezando, não, eu vou passar, eu tenho muita chance de passar, vamos ver. Então, esse concurso tem 40 questões, que é de praxe, né, típico, com questão de múltipla escolha, né, com cinco questões, cinco, né, opções, sendo apenas uma delas a correta. Não é assim? Pronto, vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui caracteriza plenamente, né, um evento, um experimento binomial, não é? São questões independentes, cada um tem probabilidade associada, né, de fracassar e de errar. Pronto, é só a gente modelar isso naquela nossa fórmula que a gente já conhece. Então, colocando, pessoal, tudo isso aqui, né, na fórmula, veja só, é, passar no concurso, aqui tá a pergunta, passar no concurso. Eu já fiz várias análises de concursos, e vi que pra você passar um concurso como esse, pra ficar no topo, né, nos primeiros cinco, e ter chance de ser aprovado, você tem que, pelo menos, acertar em torno de 95% das questões. E corresponde ao nosso caso, você acertar 36 das 40, né? Ou, claro, acertar mais, né? Mas eu peguei um caso mínimo, né? Não, eu quero acertar só 36, não quero 37, não, né? O mínimo possível pra eu ficar nos primeiros colocados. Então, se você colocar isso na fórmula, né? Aqui já tá a fórmula sendo aplicada, né? Que é a combinação de quê? Quem é N? N é 40, né? São 40 questões, certo? Quem é X? O número de vezes de sucesso. Eu quero 36, acertar 36 questões, ok? Então, combinação de 46 vezes. A probabilidade de acertar, que é 0,2, correto? Porque a gente tem cinco alternativas, ok? E só uma é correta. Então, a probabilidade de 1, de 1, né? É que corresponde a 1 sobre 5, dá 0,2, né? Multiplicado pela probabilidade de acertar, e pela quantidade de vezes de acertar, né? Que é elevado, que é 36 vezes. A potência aqui é 36. E só posso errar 4, né? E a probabilidade de errar é 0,8, correto? Que é o complemento, né? De 1, né? De 1 sobre 5, ok? Então, pessoal, calculando tudo isso aí com o Excel, você vai ter essa probabilidade de passar no chute. Eu lhes digo que é mais fácil você ganhar 100, né? Do que você passar no concurso. A probabilidade aí é muito, né? Muito pequena. Então, quando alguém for falar pra você uma zeneira dessa, que vai querer passar no concurso sem estudar, você pode, né, até, né, aproveitar e falar pra ele que ele não tem a mínima chance, certo? Só se for muito, mas muito sortudo. Ok? Porque é mais fácil acertar na lote do que na loteria aí do que passar numa prova dessa. Simplesmente pelo chute. Bem, se a gente pegar essa distribuição aqui, esse problema, e colocar isso, né, no 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 histograma, vamos ter uma distribuição desse jeito. Isso aí foi usado, né, um software, certo? Onde eu passei, né, escolhi a distribuição binomial, passei os parâmetros, né, que é n e p, basta esses dois parâmetros, né, porque o q é calculado do p, certo? E x, né, a gente também sabe que vai ser os valores de 0 a n, certo? Então, basta esses dois que a gente calcula tudo. E, associado a cada valor da variável aleatória, a gente aplica aquela fórmula, né, que gera a probabilidade, e a gente coloca isso no histograma. E, felizmente, o programa que eu uso, o Minitab, ele gera isso aí pra você, né, bem bonitinho, né? Então, a gente tem uma distribuição, né, mais ou menos aí, equilibrada, né, certo? Uma média, né, no centro aí, certo? Ok? O que a gente pode tirar como conclusão dessa distribuição aqui, pessoal? A gente pode, né, através dessa distribuição, observar o seguinte, que, na média, na média, vai haver o maior número de pessoas, a probabilidade maior de as pessoas acertarem oito questões, né, probabilidade maior aqui, com esse valor, né, de 0,15, por exemplo, de as pessoas acertarem no chute. Aqui eu tô considerando o cenário de pessoas que não estudaram nada para essa prova. Simplesmente vai lá e chuta. Claro que, se a pessoa estudou, então a probabilidade de sucesso é maior, né? Ok? Então já aí não é o que a gente tá considerando. A pessoa tá chutando, ela tá escolhendo, né, ela aleatoriamente, aleatoriamente, uma das cinco questões, cinco opções possíveis. O que também nos diz aqui, que condiz, né, com esse cálculo que a gente fez, é o seguinte, a probabilidade, certo, dele acertar aqui, ó, no meu eixo, só vai até o número 18, o valor da variável número 18. Só que tem 40, entendeu? Quer dizer, tem um, né, tem ainda aqui, um filamento muito fininho, né, próximo, muito próximo de zero, né, como a gente viu, que é esse valor aqui, né, à direita, corresconde ao valor da variável aleatória 36. Então, mostra aqui, a probabilidade de ela ser 36 é muito pequena. Entendeu? Também, o lado contrário, a probabilidade de uma pessoa num chute, também, é, é, só acertar duas é pequena também, entendeu? Então, o cara é muito azarado, digamos assim, muito pequeno. Então, na média, as pessoas vão acertar oito questões. Então, vai ter muito mais gente que vão acertar oito, né, ou vizinhos aqui, oito, sete, seis, sete, nove, certo? Vai se concentrar a distribuição, vai se concentrar toda aqui nessa parte, né, na região central, porque a distribuição ela é assim, ela tem, né, um comportamento bem simétrico, né, tanto à esquerda quanto à direita. Ah, isso foi uma coincidência? Não. Isso já foi verificado matematicamente, né, que qualquer experimento binomial vai ter um comportamento assim, você pode visualizá-lo como uma distribuição simétrica, certo? Com uma média associada. e é o que a gente vai ver agora. Quais são os parâmetros, né, do experimento binomial? A média, né, a variância e o desvio padrão, como a gente já viu também para as variáveis aleatórias, né, ok? já existe uma fórmula de você calcular bem mais simples. A média é n vezes p, né, o mesmo n e o p lá, né, que a gente viu o problema. O desvio, a variância, né, é n vezes p vezes q e o desvio padrão é a raiz quadrada disso. Tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. a gente vai, então, aplicar isso ao problema da, da, né, que a gente viu lá, né, da, essa questão, né, de acertar 36, né, questões numa prova de 40. Então, qual é a média? N vezes p. N é 40, 40 questões, e p é a probabilidade de acerto que dá 0, que dá 8, né, e a variância n vezes p vezes q, né, a gente também já sabe, dá esse valor aqui, e o desvio padrão 2,53. Observe aqui, ó, a variável aleatória, né, a média esperada, 8, né, se a gente voltar, ó, no gráfico, tá vendo, é justamente o valor 8, a média, onde tá aqui a 1, o centro da distribuição, né, então, né, o gráfico com o disco que é previsto pela forma. Ok? Bem, e agora vamos voltar ao nosso experimento, o guardeio suspense, né, todo mundo aí votou, né, fizemos um experimento desse tipo também, eu aqui anotei as respostas de todo mundo já, né, vamos ver se o modelo aí prediz, que vocês fizeram, deixa eu ver aqui, foi, anotei todo mundo, né, foi, até, ok, pessoal, então, temos, né, qual a média de acerto do nosso caso, ok, eu também, né, gerei, certo, lembre, vocês fizeram 5 questões, onde tinham 4 alternativas, né, sendo apenas uma correta, né, a probabilidade de acerto é 0,2, e n é 5, e aí, ó, a gente teve essa distribuição, vamos lá, vamos ver se isso condiz com o que vocês fizeram, lembrando, por que esse experimento aleatório binomial, porque foram questões propositalmente, certo, aleatórias, muito difíceis da pessoa saber a resposta, então, vocês tinham que chutar, certo, de todo jeito, vocês lembram, né, eram questões, totalmente, né, sem noção, né, ó, qual é o 11º dígito do ponto decimal do irracional, quem que sabe isso, entendeu, qual foi o índice do Jones de uma data específica, entendeu, também não, então, eu fiz questão de que vocês só chutassem, né, a gente apenas, simulou, né, essa pessoa que vai para o concurso e chuta as questões porque não sabe de nada, entenderam, claro, só que eu fiz com um conjunto menor de questões, né, só 5, né, ao invés de 40, mas observem o resultado impressionante, como essa distribuição previu, né, o comportamento de vocês, certo, em relação, deixa eu voltar lá, desculpa, estamos chegando, pronto, está aqui, a distribuição prevê que vai ter o maior número de pessoas respondendo, acertando apenas 1, e vamos lá, o resultado de vocês foram 11, 11 pessoas acertaram apenas uma questão, 3 pessoas acertaram 2, e 1 pessoa acertou 3, e aí, esse é o histograma, concorda com o que vocês fizeram? tá, né, então concorda plenamente, né, o modelo esperava que houvesse mais gente acertando apenas uma das 5 questões, ninguém, por exemplo, deixou de acertar nenhuma questão, né, podia acontecer, né, aí tem a probabilidade boa também, mas ninguém chegou a acertar 4 e acertar 5, porque a probabilidade de TVU é muito pequena, né, nem aparece aí, ok, no experimento aqui ninguém acertou 4 nem 5, somente uma pessoa acertou 3, então foi o realizado aí do concurso, né, ele seria o primeiro lugar, né, do nosso experimento aí, né, e 3 pessoas iriam ainda lutar pela classificação, porque acertaram 2, né, e tá vendo, mostrando que quem não estuda, a grande maioria, 11, iriam ser reprovados, certo, pessoal? Então, eu achei legal fazer esse experimento aí com vocês, e esqueci a delição para que vocês estudem para os concursos. Bem, é, para terminar, né, já estamos aí já uma hora e meia já de aula, eu vou mostrar aqui uma função que existe no Excel, que também calcula, essas distribuições, na verdade, ela, ela já está programada, aquela fórmula, né, né, que a gente viu lá, né, essa fórmula aqui, ok, ela já está disponível também no Excel, é só você passar os parâmetros e ele calcula para você, né, então você não precisa aí calcular isso, né, em detalhes, vamos ver, é a função aqui, distribuindo, né, é uma sigla, né, uma, desculpe, né, um, desculpe, distribuindo, binômio, né, uma redução, né, e aí vem os parâmetros, é o quê? Número de sucesso que você quer, o N, número de tentativas, né, qual a probabilidade de sucesso e se ele é acumulativo ou não, acumulativo quer dizer, se a probabilidade que você quer calcular é a soma das probabilidades, né, anteriores, ok? Então essa função estatística, distribuindo o nome, ela vai retornar a probabilidade, né, acumulada. A probabilidade acumulada é o seguinte, ó, nesse gráfico aqui, ó, eu quero calcular a probabilidade acumulada de 2, então seria a soma de 0, probabilidade de ser igual a 0, ser igual a 1 e igual a 2. Mas se eu quiser só a probabilidade de 2, então ela não é acumulada. Aí eu, é, vou diferenciar isso nesse último parâmetro aqui, né, então esse último parâmetro, ó, o argumento, se ele for acumular, não for acumulativo, então deve ser falso, né, ok? E se for acumulativo, verdadeiro, ele vai acumular. Então, vamos ver aqui um exemplo. Uma moeda lançada 10 vezes, então ele tem n igual a 10, o experimento é independente, né, a gente joga uma moeda, quer dizer, o lançamento de uma moeda anterior não vai afetar o resultado do próximo lançamento. Qual a probabilidade de conseguir 3 caras? Então, a gente sabe que, né, n é 10, é isso, desculpa, é 10 vezes ou é 5? aqui tem 10, mas são 5 vezes, né, por aqui, né, vamos lá, a probabilidade de conseguir 3 caras é pela fórmula, né, então, n é 5, desculpa, só aqui tá errado, aqui era pra ser 5, né, 5 vezes seguida, a probabilidade de acertar 3, então, n é 5, né, aplicando a fórmula, a gente tem esse resultado aqui, mas se a gente for pelo Excel, então a gente usa distribuição, né, distribinômio, então 3 é o que? Voltando lá, 3 é número de sucessos, a gente quer 3 em 5, é o número de tentativas, que é n, que é 5, né, aqui ó, separado por ponto e vírgulas, né, e a probabilidade de sucesso, probabilidade de sucesso é o que? Eu quero cara, né, cara é 0,5, né, 1,5, ok? A gente quer um valor acumulativo, sim ou não? Falso ou verdadeiro? A gente bota falso, a gente quer exatamente só a probabilidade de x igual a 3, que são 3 caras, pronto, e essa função aqui vai retornar esse mesmo valor, né, é só colocar lá e vocês testarem isso como exercício em uma planilha Excel. Quem não tiver planilha Excel, basta ir no Google, né, no Google lá, Google Docs, e tem lá a planilha disponível, certo, para vocês. Não é desculpa dizer que não tem Excel para não fazer esses exercícios. Ok? Bem, pessoal, eu vou terminar a parte, né, toda da aula por aqui, e vou indicar agora, né, um material muito interessante, inclusive de livros, que mostram a aplicação desses conceitos que a gente viu, por exemplo, principalmente de esperança, né, de valor esperado, nesse material extra aí que eu passei para vocês. Então, existe aqui, ó, um link para uma dissertação de mestrado, que mostra como a probabilidade é aplicada aos jogos de azar. Então, nessa dissertação, muito interessante, por sinal, ela explica os jogos que existem, né, dos cassinos, né, dos grandes cassinos, né, e qual é a probabilidade associada, certo? Como é que a banca, né, ganha dinheiro com isso, certo? Fazendo essa análise, né? E quem quiser, então, ter um gostinho, certo, disso na vida real, pode, então, assistir um filme de 2008, que eu achei excelente, que se chama Quebrando a Banca, né, onde mostra como um matemático, um famoso matemático da Universidade Americana, ele recrutou, certo, em torno de seis dos seus melhores alunos, ele desenvolveu um método, né, probabilístico aí, de ganhar dinheiro dos cassinos. Então, o filme mostra tudo isso, né, isso é baseado em fatos reais, né, e se tornou um livro também. Quem quiser ler o livro, o que eu recomendo é Quebrando a Banca, né, o livro aqui de Ben Mesrich, né, muito interessante, pessoal. Então, vocês vão aplicar, vão poder ver, né, vão entender melhor, após essa aula aí, o livro, a história, certo? No filme, talvez não. No filme, né, não tem essa visão aí de explicar, né, a fórmula matemática e tal, mas o livro tem, certo? É mais interessante o livro, né, é mais rico a leitura, certo? Então, é isso. Eles aplicaram, né, o professor, né, desenvolveu uma técnica, né, geniosa, né, com bastante genuidade aí, de como ele poderia explorar o jogo chamado Blackjack, ou o jogo 21, né? O jogo 21 se caracteriza, nos cassinos, da seguinte forma, é um jogo bem simples, né? A banca, ela tem um conjunto de N baralhos embaralhados de forma, né, mecânica, certo? Aleatório, né? E são colocados num deck ao lado que o funcionário, né, vai distribuindo para as pessoas que estão na mesa, né? Ele pode distribuir três cartas para cada pessoa. Ok? E a banca também pega três cartas para ela. O objetivo do jogo é quem obtiver o número mais próximo de 21, sem passar dos 21, é o vencedor da rodada. Né? É o famoso 21, que a gente conhece aqui. Então, se, por exemplo, a banca teve 18 e você conseguiu 19, você ganha da banca. Então, você ganha dinheiro, né? E se for menor do que a banca, você perde. E se você também passar dos 21, você perde. Né? Pronto. Então, basicamente, é isso. Então, um jogo com regras simples, mas que foi muito bem explorado por esse matemático e esse filme é realmente muito interessante, né? Eu não vou contar, claro, o final para você não, né? Não vou dar o spoiler aqui do filme. Beleza? Então, assistam e, se possível, procurem um livro para ler, que é muito interessante. Eu acho que essa dissertação deve falar alguma coisa também, né? A esse respeito. Então, esse é o material extra, né? Vou deixar para vocês futuramente aí na próxima semana atividade prática, vou colocar isso tudo numa pastinha, né? No Google Drive para vocês baixarem e irem trabalhar. Certo? Pronto, pessoal. Então, por hoje eu termino essa exposição. Não sei se daria tempo ainda, Géssica, eu falar sobre as pesquisas que a gente estava pensando. É, tá bom. Bem, pessoal, além de professor, também sou pesquisador na área de inteligência artificial e trabalho muito com equipes de pesquisa no exterior e tenho também alunos aqui, né? Onde desenvolvem trabalhos comigo. Desde nível de iniciação científica, o aluno ainda está na graduação, quanto do doutorado, né? Então, tem alunos nesse, em toda essa faixa aí. Então, devido ao maior número, né? Eu tenho mais alunos atualmente de PCC, né? E eu também vou incluí-los, certo? Quem quiser trabalhar aí com pesquisa, né? Comigo. A gente tem diversos temas interessantes que eu vou trazer na próxima exposição, ok? Para não alongar-se aqui, vou explicar cada um deles, mais ou menos, o que seria, né? O tema de pesquisa. e mesmo aqueles que estão agora, professor, eu estou agora só no quarto período, eu posso fazer? Pode. Você pode fazer uma iniciação científica, né? Ela pode ser iniciação científica tanto ganhando bolsa, a gente pode tentar bolsas, né? Os órgãos de financiamento de pesquisa. Ou uma iniciação científica voluntária. Simplesmente o que você quer estudar, né? E quer, né? Ter desafios aí na vida de vocês. Certo? Então, quem estiver interessado pode me procurar, vai ter o meu e-mail no slide aí, né? No slide inicial. E eu vou trazer os temas específicos na próxima semana. Certo? Eu vou explicar aí rapidamente cada um. Alguns temas que já discuti com o Gerson, que tem muito a ver aí com estatística, né? Com fractais, matemática aplicada, álgebra linear, e até programação de computadores. Quem quiser aprender a programar, seria uma boa oportunidade, certo? Mas, professor, eu nunca tive curso de programação. Tudo bem, sem problemas. Você vai fazer uma iniciação científica, então você vai ter que pelo menos passar um ano trabalhando mesmo. Em um ano, você vai ter bastante tempo, né? Para, claro, aprender. Aprender uma linguagem de programação e, claro, estudar e aprender sobre o seu tema de pesquisa, seu programa de pesquisa. e é justamente essa fórmula que a gente adota aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, entre todos os alunos do curso de bacharelado em ciência da computação e também de matemática, a gente aplica a seguinte fórmula. A gente tem a disciplina chamada PCC, o projeto e conclusão de curso, onde o aluno vai estudar metodologia científica, vai aprender aprender como escrever um pré-projeto de pesquisa, aprender como ler artigos e etc., vai ter essa vivência, onde ele só faz no final um pré-projeto do que ele vai fazer, implementar no segundo semestre, que é já o TCC, que vocês conhecem como trabalho e conclusão de curso. Então, vejam, a gente aqui tem um semestre anterior que vai preparar o aluno para ele fazer o TCC, para não fazer qualquer coisa, né? Entendeu? O aluno chega preparado, sabe o que tem que fazer, né? E os trabalhos, com certeza, são de maior qualidade. Eu tenho alunos aqui muito bons, desenvolvem bons trabalhos, que chegamos até a publicar em conferências internacionais. E muitos deles, eu já exijo que façam o TCC em inglês. Então, quem aí também já sabe inglês, ótimo, a gente já escreve o TCC também em inglês. E se o trabalho for muito bom, a gente pode convidar algum pesquisador no externo, no exterior, para que você defenda o seu TCC em inglês também, né? De preferência. Então, isso é o limite, pessoal, né? Eu acho que através do estudo, né? Através da aplicação mesmo, força de vontade, se vocês querem trabalhar, quem quiser ser professor universitário ou pesquisador, né? Ou até cientista de dados, então, acho uma boa oportunidade, né? Vocês têm uma porta aberta aí, que eu estou mostrando aí para vocês, e de a gente trabalhar, né? Pelo menos com TCCs interessantes, com temas aí relevantes, ok? E é isso, a gente poderia fazer a mesma fórmula, vocês teriam seis meses para ir se preparando, aprendendo, né? O métier, né? Da coisa, e teriam mais seis meses oficialmente para terminar a UTC, né? E, professor, quanto tempo eu vou ter que me dedicar a isso, professor? Eu vou ter que deixar de namorar no fim de semana, o marido vai brigar comigo, não, dá para você fazer isso, o quê? No mínimo, cinco a dez horas, certo? Semanais. Então, uma hora por dia que você se dedica a isso, você já vai ter avanço, certo? Ao longo, né, de um ano, ok? Cinco a dez horas, cinco a dez horas semanais, né? Se for duas, melhor ainda, né? Mas a gente sabe, né? O pessoal trabalha, coisa e outra, mas para desenvolver um trabalho de pesquisa, assim, relevante, esse é o que demonstra, né, a minha experiência, certo? Então é isso, pessoal, vou terminar por aqui, estou me alongando demais, na próxima aula eu vou trazer material novo e os temas, alguns temas já pré-selecionados, né? Quem se interessar, então é só aí levantar a mão, tá bom? Bem, Jéssico, agora eu termino, obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado aí dessa exposição, e até a próxima. Manda frequência aí, Samara, depois, e até a próxima aula, terça-feira. Então, terminou, né, Jéssico? Tá bom, tchau, até amanhã. encerra aí, para não perder a gravação. Tchau. Tchau. Tchau.